A gente volta agora falando das investigações do caso Marielle Franco. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a prisão dos suspeitos de terem assassinado a tiros a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes, é uma vitória do Estado brasileiro. Neste domingo, a Polícia Federal prendeu o deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. O ex-chefe da Polícia Civil do Estado, Rivaldo Barbosa, também foi preso. Marielle Franco e Anderson Gomes foram mortos brutalmente em uma emboscada em 14 de março de 2018. A família Brazão é parte de um grupo político influente no Estado do Rio de Janeiro, Ex-deputado na Assembleia Legislativa do Rio, Domingos é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Chiquinho Brazão é deputado federal pelo União Brasil. Já o delegado Rivaldo Barbosa era chefe da Polícia Civil à época do atentado contra Marielle Franco. A decisão veio do ministro relator do processo, Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, depois que a Polícia Federal confrontou as informações do acordo de delação premiada de Rony Lessa, suspeito de ser o executor do crime. Neste domingo, em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública falou sobre as prisões. Esse trabalho que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos. Os três passaram por audiência de custódia e exames de corpo de delito no Rio de Janeiro. Ainda neste domingo, eles foram transferidos para Brasília, onde vão cumprir pena no presídio federal do Distrito Federal. Além das três prisões preventivas, foram determinadas busca e apreensão domiciliar e pessoal e bloqueio de bens e afastamento das funções públicas. O sigilo das investigações foi retirado no início da tarde deste domingo pelo ministro Alexandre de Moraes. A vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, foi assassinada junto com o motorista Anderson Gomes, na noite de 14 de março de 2018, na região central do Rio. Os criminosos emparelharam o carro com o da vereadora e efetuaram vários disparos. Os motivos do assassinato ainda não estão definidos, mas a justiça investiga a relação com a regularização fundiária de condomínios na zona oeste do Rio de Janeiro, grilagem de terras e atuação de milícias. Ficou delineada a divergência no campo político sobre questões de regularização fundiária e defesa do direito de moradia. Me parece que, de todo esse volumoso conjunto de documentos que recebemos, esse é um trecho extremamente significativo que mostra, pelo menos, a motivação básica do assassinato da vereadora Marielle Franco, que se opunha justamente a esse grupo que, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, queria regularizar terras para usá-las com fins comerciais, enquanto que o grupo da vereadora Marielle Franco queria utilizar essas terras para fins sociais, para fins de moradia popular. A vereadora faz parte de um grupo político antagônico a esse grupo, que nós identificamos como mandante do homicídio e que, portanto, tinha vários contraditórios, não só em plenário, mas na vida pública como um todo. Se a pauta imobiliária não era central para o mandato da vereadora, era uma pauta que ela tinha, sim, como investimento em moradias sociais e outros campos que, repito, iam em confronto com aquilo que o grupo mandante do homicídio defendia. Para a família de Marielle Franco, uma surpresa foi o envolvimento do delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Por um lado, o nome da família Brasão não nos surpreende tanto, o nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa, em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a ilustração desse caso e hoje saber que um homem do qual nos abraçou, prestou solidariedade e sorriu, dizendo que esse caso seria uma prioridade. Hoje tem envolvimento nesse mando. É para nós entender que a Polícia Civil não foi só negligente, não foi só por uma falha que chegamos a seis anos de dor. A ministra da Igualdade Racial, irmã de Marielle, Aniele Franco, falou em seu perfil em uma rede social que a família vai seguir lutando por justiça porque as respostas aos assassinatos de Marielle e Anderson são também uma resposta ao fortalecimento da democracia. A nossa família permanecerá de pé por tudo que a Mari representa e representava para a gente. A gente vai seguir lutando por justiça porque, eu repito, responder ao crime da Marielle e do Anderson é dar uma resposta para o fortalecimento da democracia, é dar uma resposta para as pessoas que acreditaram e acreditam na Mari, é dar uma resposta para quem votou nela, para os favelados, para as pessoas que elas representavam. Então, vamos lá.